Fala aí galera, beleza? Eu aqui mais uma vez para Resistência, hoje vamos aprender a configurar um roteador, no caso eu vou estar usando um TP-Link, as versões mais novas estão um pouquinho, já estão em português, mas é a mesma coisa, tá? Se o seu roteador for novo, basta conectar ele aí certinho, tá? A porta azul é onde você vai conectar o do modem e as outras amarelas você conecta no seu computador, qualquer porta, tá? É importante lembrar que esse vídeo vai ser para ensinar a configurar a internet para a net, tá? Para Speed e GVT eu vou estar fazendo um outro vídeo que é um processo um pouco... é quase a mesma coisa, muda apenas uma parte lá, mas eu vou fazer um vídeo só para ele, só para essa internet, depois quando estiver pronto o vídeo eu vou pôr o link aqui embaixo, tá bom? Então esse vídeo vai ser só para a net, tá? Que é muito mais simples para configurar, é um pouco mais simples, tá? Se o seu roteador for novo, é só conectar ele aí, se ele for usado, se ele já tiver alguma configuração, vamos zerar ele, mesmo que você saiba usuário e senha, vai atrás dele, liga ele primeiro, né? Ele tem um botãozinho bem pequeno atrás, você vai com um lápis ou uma ponta de uma caneta e segura por uns 30 segundos e na hora que ele piscar todas as luzes ele vai resetar as configurações dele. Aí você espera um pouquinho que ele vai começar a conectar, na hora que ele conectar, tá? A gente vai abrir aqui o CMD, né? O ponto de comando, CMD, a gente dita aqui IP.fig. Aqui a gente vai ter esse endereço aqui que a gente vai acessar o painel, tá? Você pode ver aqui embaixo dos roteadores, sempre tem também esse endereço. Dos novos TP-Link, dos modelos mais novos, você também pode digitar tplink.login.net, tá? Tá escrito aqui embaixo lá, vocês podem ver, embaixo do roteador tem escrito, tá? Eu já tô aberto aqui. No meu caso é esse aqui, 192.168.1.1. Mas alguns são 0 aqui no lugar do 1. É a mesma endereço, só que 0. No meu caso é 1 aqui. A gente pode alterar isso aqui depois também. Tá? A gente vai... O padrão é admin, admin. Isso aqui, tá? Usuário e senha, admin, admin. Se não der certo, olha embaixo do seu roteador, que lá tá escrito. Mas nos TP-Link, se eu não me engano, são todos admin, admin, tá? Usuário e senha. Tá? A gente vai acessar o painel aqui. No meu tá em inglês, mas... É a mesma coisa aí nos mais novos com o Foto Pets. Vocês vão aqui na segunda opção. Que a gente... Ele vai meio que te ajudar a fazer uma configuração. A gente vai avançar. Aqui é o dinâmico, é o estático, mas a gente pode usar esse auto-detectar aqui que ele vai... Que aí vocês não tem como errar. Aí, beleza. Ele já vai jogar a gente direto aqui pra... Pra configuração do nosso Wi-Fi. Se vocês quiserem desligar, né? Só aqui desabilitar o Wi-Fi. No caso aqui eu vou deixar habilitado. Esse SSD é o nome da rede, tá? Vou colocar resist. Resistência, tá? Lembrando que não pode até acento. Se não, não sei se vai acessar, ele tá todo usuado. Tá? Região Brasil, tá? Aqui pode deixar em alta. Essas configurações pode deixar em alta. Aqui é importante, tá? Se você deixar aqui desabilitado ou se você conectar direto ao seu roteador, que eu vejo muita gente fazendo, ele vai ficar sem senha, né? Então qualquer pessoa vai conseguir essa sua Wi-Fi. A gente tem que vir aqui, então. Aqui nessa segunda opção, tá? Que é... A opção mais segura. Também aqui não tem muitas opções. Aqui a gente vai pôr a senha. Lembrando que tem que ter pelo menos oito caracteres. Vou colocar resistência também. Tá? Resistência digital. Resistência digital. A gente colocou a senha, o nome aqui da nossa rede, que é a nota que a gente for procurar lá. A gente avança. Aqui ele vai pedir pra gente dar um reboot. Que é dar um reboot no roteador. Beleza, agora ele já deu um reboot. Agora a gente precisa configurar o usuário sem, que é aquela que a gente colocou admin, admin, né? Que é o padrão. Então a gente vai alterar ela, senão qualquer pessoa vai conseguir acessar aqui o nosso roteador e alterar as configurações. A gente vai aqui em password. Aí aqui vai ter, ó. É o usuário. Esse aqui é o usuário padrão, né? Porque o atual, aliás, no caso é admin, que é o padrão, né? E a senha aqui é admin também. Aí aqui vocês colocam o novo. Tá? Por exemplo, o novo usuário. Eu vou deixar admin mesmo. Eu vou mudar apenas a senha. A gente salva. Aí aqui a gente vai colocar o novo aqui. Admin. A senha. Aí deu certo, viu? Agora com aquela antiga senha admin, admin, não vai poder funcionar mais. Então é interessante, eu costumo colar embaixo o usuário e senha, que eu não vou configurar pra alguém, pra não esquecer, né? Porque depois pergunta pra mim aí e eu não vou lembrar, né? Essa videoaula foi rapidinha, só ensinar a configurar mesmo o Wi-Fi, né? Pra vocês não ficarem aí sem senha no Wi-Fi. Aqui no nosso caso já tá... O roteador já tá pronto pra funcionar. Nos próximos vídeos eu vou fazer uns vídeos mais avançados, assim, vamos dizer. Como que é configurar a IP, endereço de Mac, esse tipo de coisa, tá? E também vou fazer o vídeo pra configurar a internet para speed e LGBT, tá bom, galera? Tá, então não se esquece de dar um like aqui embaixo, se inscrever no canal pra vocês verem os próximos vídeos, tá? E deixa seu comentário aí, ou sua dúvida aí, beleza, galera? Falou, abraço.